Quem tem um país inúmero, não sabe aquilo que tem. Tenho um desgosto de perfume, de não ter o meu também. Tenho um desgosto de perfume, de não ter o meu também. Foi Deus quem o levou, tinha chegado uma sua vez. Foi e nunca mais voltou, quem me deve ter outra vez. Foi e nunca mais voltou, quem me deve ter outra vez. Para sentir a felicidade e o calor dos beijos dele. Vive comigo a saudade e canto pensando nele. E como eu gostava dele. Apesar de ser doentino, e como eu gostava dele. Apesar de ser doentino, era tão querido e tão bom. O meu queridinho paizinho. Era tão querido e tão bom, o meu queridinho paizinho. E agora só passo a Deus, que o meu pai e Deus o matem. E agora só passo a Deus, que o meu pai e Deus o matem. Que um dia os filhos meus adorem o Deus também. Que um dia os filhos meus adorem o Deus também. Estão a chorar? 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.